A CIDADE NO BRASIL 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 É A CHINADE NO BRASIL E BASICAMENTE NÓS TEMS TRÊS FEQUENCIAS QUE SOME DIVIDEIAS SÃO DIGITAS SÃO DIGITAS escuta 60 mil hertz, do cachorro a 40 mil, e nós, e eu acredito que todos que estejam aqui, nem escutem mais a 20 mil. 18 mil aqui é o nosso limiar, porque a gente vai tendo perda auditiva com a idade. Embora você more em regiões urbanas, acho que a maioria aqui mora em áreas urbanas, e é submetido a esse ruído de fundo aqui que a gente escuta, um som de predominância de frequências graves, e que a gente convive com isso diariamente. Mas pessoas que moram no campo a vida inteira, eles vão ter perda auditiva. A partir dos 19 anos, dentro do terceiro ouvido, nós temos três ouvidos, do conduto auditivo até o tímpano primeiro, até a cóclea o segundo, e a partir daqui o terceiro ouvido. Então, essa energia, ela entra pelo conduto auditivo, esse tímpano aqui, ele funciona como um elemento de proteção, nas frequências mais baixas, ele enruga e chega a reter em uma frequência de 125, 16 Hz. E ele estica em frequências de agudo, são as frequências que a gente perde mais rapidamente, de forma a permitir essas ondas altas a entrar com facilidade. Além disso, o enjecimento do conduto auditivo, ele faz com que você escute mais do que essa energia de fato é produzida. Por exemplo, em uma frequência de 4.000 Hz, se você tem uma energia sonora gerada de 60 decibéis, você escuta 61 decibéis. Ou seja, ele amplifica dentro do ouvido. E nós escutamos de uma forma interessante. Essa energia, ela passa por esse tímpano e encontra três ossículos. Vocês aprenderam isso na oitava série. Muitos ainda aqui, chamava de período ginasial. Está lá no livro FTD, página 87. Bigorna, martelo e estribo. Lembram desses nomes? Não. São os três menores ossos do corpo humano. São três ossículos. Ao passar pelo tímpano, ele faz com que esses três ossículos batam. E geram uma nova energia, que vai para dentro dessa cóclea. Que se a gente conseguisse esticar ela, planificar, ela teria 17 centímetros. E dentro dessa cóclea, nós temos uns cílios. Lembra muito os nossos cílios aqui dos olhos. São mais de 1.800 cílios. Nós chamamos de otólitos. Cada otólito é ligado a um feixe nervoso, que a partir daí se transforma em impulso elétrico. E a gente, na verdade, escuta no cérebro. Então, a gente escuta um som que é decodificado no cérebro, através de impulso elétrico de uma onda mecânica. Então é assim que nós percebemos o som. Como eu falei, esses otólitos, eles se desenvolvem na barriga, ainda nas crianças, dentro da barriga da mãe. E aos seis meses, ela já escuta plenamente. Ela consegue escutar tão bem quanto nós. E aos 19 anos de idade, um adulto, ele tem a melhor percepção em todas as frequências. Porque tem os otólitos plenos. E a partir daí, ele começa a quebrar, feito o desgaste dos dentes, do ser humano. E você vai escutando cada vez menos. E nas frequências altas, é onde esses otólitos vão quebrando em uma razão maior do que nos graves, por exemplo. Tá certo? Lembrando que cada pessoa escuta de uma forma. Esses otólitos são diferentes em cada pessoa. Cada um escuta de um jeito. É muito comum, eu já escutei, pessoas que reclamam de determinados ruídos, que outros não reclamam. É porque ele tem maior percepção naquelas frequências. E determinados sons chegam a incomodar. Mas a natureza é muito sábia. Ela faz isso também por uma questão de sobrevivência. Por exemplo, O bebê, quando nasce, ele tem uma voz aguda, predominantemente aguda. Na verdade, tem todas as frequências. Mas se a gente pegasse um espectro de frequência, um frequencímetro, nós íamos ver que as bandas de agudo num bebê, elas ficam bastante altas. As de médio e grave, elas são mais baixas. Às vezes, nós estamos numa festa, e o bebê chora. Tá no primeiro andar, e a mãe diz, vou subir, porque o bebê tá chorando. Ninguém escutou. Mas a mãe escuta. Porque os otólitos, com maior dimensão, e maior percepção de frequências, é exatamente a frequência predominante da voz do bebê. Então, a natureza, ela é muito sábia. E lembrando que, essas frequências, elas nos causam sensações. As frequências baixas, as frequências de grave, essas batidas oucas, são frequências que nos assustam. Por exemplo, uma batida de porta assusta, porque é uma frequência baixa. Já as frequências de agudo, são frequências que irritam. Por exemplo, a voz masculina e a voz feminina. A minha voz, se eu também estivesse com esse espectro de frequência aqui, mostrando pra vocês, e falando, vocês iam ver que minhas barras de grave e de médio, elas estariam bastante elevadas, e as de agudo, baixa. Porque a voz do homem, predominantemente, ela é médio-grave. E da mulher, é médio-aguda. Então, não precisa dizer que a voz do homem, ela assusta. É por isso que quando o homem, ele fala com o bebê, ele muda a voz. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Ele fica com a voz meio babaca. Ele diz, cadê a coisinha linda de papai, cadê? Ele muda a voz, porque se ele falar, cadê a coisinha linda de papai? E ele vai se assustar e vai chorar. Então, a natureza nos ensina, faz com que a gente tenha essas atitudes, porque a gente não sabe disso, mas age dessa forma. E pelo mesmo motivo, o agudo, o agudo é um som que irrita, é como se fosse uma agulhada no ouvido. E a voz da mulher, ela é aguda. É por isso que quando a mulher quer uma coisa, ela consegue. Porque quando ela começa a falar, você diz logo, vá minha filha, compre, porque não dá. Não é verdade? Então, isso são as sensações que nós temos em relação às frequências. Está certo? Percebida por nosso ouvido. Eu estou falando um pouco disso aí, para a gente conhecer um pouquinho do som, para entrar no objetivo da gente, que é a norma. Bem, veja, eu estava até conversando aqui fora, com alguns colegas, e estava falando da minha infância. Quando eu voltava da escola, e eu moro numa avenida, que hoje ela é mão única, mas um dia foi mão dupla, e facilmente eu atravessava a rua da minha casa. Facilmente, porque ali a gente contava o tempo que ia passar, quando passava o veículo, quando ia passar o segundo veículo. A maioria das famílias tinha um carro ou não tinha carro. E as pessoas, meus amigos, moravam todos em casa. Hoje eu não sei dizer um amigo que mora em uma casa. Não conheço nenhum amigo meu que mora em uma casa. Então, no bairro que eu moro, eu moro ali nos aflitos, foi a maior confusão no domingo lá. Aí você podia perceber o que era um ruído de fundo bastante elevado. Isso aconteceu no domingo à noite. E segunda-feira de manhã também tinha ruído lá na sede. Dá para escutar tudo lá do nosso prédio. Tem um vizinho meu aqui, um amigo, um engenheiro, que também mora lá no meu prédio. E segunda-feira estava lá também. Outra confusão lá. Perderam a chave da sala de troféu, não foi? Aí encontraram dentro de uma sacola da Mesbla, não foi? Estava dentro de uma sacola... Depois de muita confusão lá, encontrando... Muito bem. Então, para a gente só conceituar. Eu já falei que isso é uma energia. Grandeza física e intensidade e potência sobre 4πr². Isso já se sabia no século XIX. E som, a expressão som e unidade medida, o Bell, isso não existia até então. Teve um cidadão inglês chamado Graham Bell, mesmo que inventou o telefone, que ele queria essa percepção que nós tínhamos dessa energia, dessa onda mecânica, que se propaga em qualquer meio elástico. Preciso dizer que não se propaga no vácuo. Com velocidades diferentes. Velocidade do som no ar é 343 ms. No ácido é de 5.200 ms. E na água chega a quase 1.500 ms. Então, existe diferença de acordo com o meio. Mas ele queria transformar isso em uma unidade que ele chamou de nível sonoro. Nível de pressão sonora. E ele criou a famosa fórmula L é igual a 10, que multiplica 12, mais log de I. Esse 12 tem a ver com a energia inicial I0. Porque ele sabia, se a gente pegar a fórmula de intensidade potência sobre 4PR², ele sabia que numa frequência de 1.000 Hz, que é a única frequência que a gente escuta com a mesma energia como ela é gerada, a gente escuta a partir de 10⁻¹². Então, ele colocou em função logarítmica, base 10, daí o desce na frente da unidade de medida, que é o bel. E criou essa fórmula e fez essa comparação. Quando a gente fala em som e fala em energia, a gente está falando da mesma coisa. Sendo que com valores diferentes e unidade de medida diferentes. Então, a gente vai ver a parte de conceituação. Como eu falei, a onda sonora, a energia é uma onda mecânica, que completa um ciclo, e a quantidade de ciclos por segundo gera uma frequência. E a altura dela, nós chamamos de amplitude, é que vai fazer com que nós percebamos o som com energia baixa ou com a energia alta. Está certo? É errado dizer aumentar o som ou baixar o som. Aumentar o som é tornar ele mais agudo. Baixar o som é tornar ele mais grave. Está certo? Então, na verdade, você baixa o volume sonoro, que é exatamente a amplitude. Então, a onda pode ter uma maior amplitude e ter a mesma frequência. Está certo? Bem, eu gosto muito de comparar o som a uma bolha de sabão. Essas bolhas são feitas em parques de diversão. Você mergulha um aro metálico e você tira do sabão. E ali dentro daquele aro está todo o sabão. Fazendo um comparativo com o som, ali está toda a energia sonora que vai ser produzida, gerada por uma determinada fonte. Quando você sopra essa bolha e o som também fazendo alusão à bolha, ele também é esférico. Eu falo aqui para vocês, mas lógico que a gente está com um som eletroacústico aqui, está com posicionamento de caixas, a gente está com energia direcionada. Mas se eu não estivesse falando aqui ao microfone e falando para vocês, a pessoa que está à minha frente a 10 metros, ia estar escutando da mesma forma que se estivesse a 10 metros atrás de mim ou lateralmente. Porque o som é esférico. Então, você se propaga em todas as direções com a mesma energia. Voltando aqui para a bolha de sabão. Quando eu sopro essa bolha, essa bolha cresce. Eu tenho uma quantidade de sabão igual em qualquer ponto da bolha. E veja, ao passo que ela vai crescendo, a quantidade de sabão vai diminuindo na superfície da bolha. Apesar de que é a mesma quantidade de sabão que existia naquele arame. Isso significa que, quando você se afasta da fonte, você diminui a energia sonora. Ou seja, isso é a perda de energia por distância. Que é calculado através de delta, que é a variação de perda, 20, que multiplica log D1 sobre D2. Numa razão que, sempre que você dobra a distância, você diminui um quarto dessa energia. Está certo? Então, quer escutar menos, se afasta da fonte. Então, isso é uma forma de... Isso vai também a gente entender por que os edifícios, eles devem ser pensados a colocar o mais distante possível das vias. Está aqui, olha. As frequências que nós percebemos, de 20 a 20 mil. Abaixo de 20 hertz são os infrações. Nós não percebemos. E acima de 20 mil, nós também não percebemos. Eu não sei se vocês já viram adestradores com apitos. Frequências altas. Nós não escutamos, mas o cachorro levanta a orelha. E percebe aquela frequência. O que eu estava falando da velocidade do som em relação ao meio. Falei aqui, a água quase 1.500, o ferro 5.200. E a água no ar, 343 metros segundo. Desde que a nível do mar, a 20 graus Celsius, a 50% de umidade. E sem interferências de ventilação. Bem, a tipologia de som, a gente para a norma de desempenho vai trabalhar com o ruído aéreo e ruído de impacto. O contínuo ou flutuante. Isso aqui é um contínuo. Está certo? Porque ele se repete. E o flutuante seria o ruído de uma bomba. De um ruído momentâneo. Que quando a gente tiver... A gente não vai ver. Como se estivesse no curso. Mas nós temos ponderações do som. E no próprio sonômetro você tem a faixa de ponderação IC. Que é exatamente de acordo com a tipologia de medição que a gente vai realizar. Esse é o cidadão. O Grambel. Uma coisa também interessante. Veja, o equipamento de medição... Estou até falando lá fora com alguém. Agora comentando. Ele falou do decibelímetro. Eu falei, o decibelímetro... Esse aparelho se chamava decibelímetro. Não se chama mais decibelímetro. Se chama sonômetro. O decibelímetro é uma forma errada que se chamava esse equipamento. Porque ninguém mede uma unidade de medida. Você mede níveis de pressão sonora. Bem, está aqui a situação hoje. Hoje, mais de 40% das cidades do mundo... Mais de 40% das cidades do mundo tem hoje níveis de pressão sonora maior que 65%. Ou do que 65 decibéis. Veja, eu falei de 35 decibéis para dormir. E 65 decibéis é o limite do que devia existir nas nossas áreas urbanas. Isso segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é ligado à ONU. Está certo? Então, a gente já tem dois números aí. 35, 65. Aqui na Gamenon Magalhães, certamente a gente tem acima de 70 decibéis. E se a gente tivesse medição no passeio aqui, nós teríamos isso. Muito bem. Está aqui a situação que eu estava mostrando para vocês e ilustrando. Uma coisa interessante. Veja, eu falei aqui em ruído de fundo. É importante entender isso. Ruído de fundo é o ruído produzido em uma localização. É o ruído de um local. É o somatório de todos os ruídos que existem naquele espaço urbano. São os automóveis passando, são as pessoas conversando, são equipamentos ligados. Todos esses ruídos somados geram o que a gente chama de ruído de fundo. Está certo? 80% do ruído de fundo urbano é causado pelo automóvel. Então, o automóvel, três ruídos perenes quando em movimento. Lógico que tem mais de três ruídos produzidos pelo automóvel. Eu poderia citar também aí a frenagem, a buzina. Mas eu estou falando dos perenes. Isso com o veículo em movimento. Que seria o ruído do contato do pneu com o solo, o ruído do motor e o ruído da aerodinâmica. Veja que coisa interessante. Dos três, o que gera maior ruído é o contato do pneu com o solo. Estão aqui as curvas e a resultante. É aqui o total. Veja que um veículo a 60 km por hora, ele produz mais de 70 decibéis isolado. E veja aqui, olha, o ruído do contato do pneu com o solo, como se aproxima aqui da resultante. E o ruído da aerodinâmica, até uma velocidade de 110 km, ele é inferior ao ruído do motor. A partir dessa velocidade, ele já é maior do que o ruído do motor. O ruído da aerodinâmica é maior do que o ruído do motor. Está certo? Muito bem. Outras situações de ruído bastante consideráveis é o tráfego aéreo. Mas, para aí, existe dentro da lei municipal, que há pouco tempo, esses projetos eram submetidos ao Comar. Se dava entrada do Comar aqui e seguia para o Rio de Janeiro, que é uma área de ruído aeronáutico. Ou seja, todo o aeródromo, ele possui essa área. Uma dessas edificações, por coincidência, agora estou fazendo um projeto dentro dessa área, é que é calculado a passagem do avião, seja na descida ou subida, decolagem ou aterrissagem. E a altura que ele passa e o ruído na pior situação dessas aeronaves e o quanto ele atinge de acordo com a altura da edificação para que possa se isolar o edifício, ou seja, se criar em todos os materiais utilizados no invólucro da edificação um TL, um isolamento que tem que ser obedecido através das regras do Comar. Bem, está aqui a 10.152, que agora é 17, e o que eu estava falando para vocês, dormitório, está aqui, olha, 35.45. É isso que a gente vai tratar. A norma de desempenho, ela não trata dos outros ambientes, apenas do dormitório. 35.45, 35 é o aceitável, perdão, o conforto, 45 é o aceitável. Como eu falei, eu não gosto da palavra conforto, porque conforto remete a luxo. Conforto é você dormir no travesseiro com pena de ganso lá do Egito. Isso aí é luxo, isso é conforto. Na verdade, 35.45 é uma necessidade humana, uma necessidade de você ter um sono restaurador. E é isso aqui que a gente vai pegar na 10.152. Uma coisa interessante, que isso não é utilizado em nenhuma legislação municipal, nem muito menos na norma, são as curvas NC. Na verdade, tudo deveria ser baseado nela. Por exemplo, eu tenho um ruído de fundo aqui. Então, eu tenho uma frequência predominante aqui, que é bastante grave. Então, são essas frequências mais baixas aqui, olha, que eu tenho predominante. Então, veja que a energia sonora nas ondas mais baixas, elas têm um incômodo maior. Então, na verdade, o que deveria ser feito, não era só encontrar um valor de medição, que a gente chama de leque, uma medição feita em um determinado período, mas sim a verificação das predominâncias de frequência, através das curvas NC, para saber de fato essa energia que chega. Porque o que a gente está fazendo é trabalhando para um valor médio, que mascara, termina mascarando, essa energia real do que a gente teria como o que eles chamam de conforto. Está certo? Bem, algumas coisas interessantes de saber, é que materiais de superfície dura e lisa, que são refletoras, ou seja, quando o som bate nesse tipo de superfície, ele reflete e isso se soma, isso faz com que a gente tenha uma maior energia. E o que a gente poderia fazer para evitar é colocar materiais difusores, um gramado, até mesmo um solo natural. A gente não teria esse somatório de energia que está tendo aqui. Se aqui eu estou emitindo uma fonte de 90 decibéis, por exemplo, e ele está escutando aqui, por perda de energia, 86, ele vai se somar com essa segunda aqui, que vai ser 86 mais 86, ele vai estar escutando aqui 89, 3 dB a mais. Então, eu poderia tirar esses 3 decibéis de acréscimo, se eu tivesse um cuidado com as superfícies de sons reverberados. Está certo? Todo som, quando ele bate no anteparo, ele cria um anormal. O ângulo de incidência é igual ao de saída. Imagina aquelas bolinhas de borracha, eu faço muito isso nas minhas aulas, tem muitos ex-alunos meus aqui. E eu sempre jogo aquela bolinha de borracha, e a bolinha sai batendo na sala inteira, e assim é o som. E ele permanece no espaço, é por isso que a gente tem aquela sensação, que as pessoas dizem assim, esse espaço é muito estridente, ou tem muito eco, nenhuma coisa nem outra. Tem um tempo de reverberação elevado. Quando você compra um apartamento, você entra, não tem nenhum material fonoabsorvedor. Então, o som, ele cresce lá dentro, ele reverbera bastante. Mas quando você coloca a cortina, sofá, catifa, tapete, você não sente mais aquele som reverberado. Você já escuta as coisas com mais clareza, você tem um tempo de reverberação mais próximo do ideal, e você não tem mais aquela sensação da reverberação. Então, isso pode ser retirado, inclusive no meio urbano. Está certo? Outra situação, a pessoa constrói a casa e colocar meu quarto lá no final. Aí põe um muro aqui de superfície lisa e material de... Ah, mas meu vizinho vai me ver. Põe uma era, então. Mas aí não vai criar essas reflexões. Uma vez eu falei isso numa palestra, a menina disse, ah, gostei do muro vazado. Aí a menina disse, mas e o seu vizinho? Ele disse, eu gosto, eu quero que ele me veja. Mas é de cada um, né? Cada um que pensa do seu jeito. Outra situação aí, os arquitetos, são os forros de edifício. Muitas vezes você está colocando ruído dentro dos apartamentos dos seus clientes. O som ele bate, superfície dura e lisa, vai reverberar, vai entrar, a mesma situação ele vai encontrar nos pisos, vai lá para dentro. E você escuta a rua dentro do seu apartamento. Aí começa a colocar esquadrinha acústica, começa a colocar forro acústico. Põe um forro, o fonoabsorvedor aqui na varanda. Vê qual é o espectro de frequências predominante aqui na rua. E coloca um forro que tem uma absorção boa nessas frequências aqui. E você está tirando o ruído, simplesmente mudando o material de forro. Está certo? Eis os sonômetros. Aqui já com os valores por frequência, dando o valor de leque. Cálculo de NC também. Isso aqui é mais para poder público. Muito bem. Falar um pouquinho de cartografia acústica. Está certo? Algumas cidades no mundo, aliás, os grandes centros em países desenvolvidos, as cidades já foram mapeadas há algum tempo. Aqui no Brasil, nós temos a cidade de Fortaleza, mapeada. Está sendo feito, nesse momento, Brasília e São Paulo. Natal também tem uma parte já, cartografia acústica. E Belém do Pará também. Se tem alguma outra cidade, eu não estou sabendo. Mas bem, vamos entender o que é essa cartografia acústica, para que serve isso. E como isso também vai nos ajudar, e bastante, agora para a questão do enorme desempenho. Porque se a gente tivesse essa ferramenta aqui, software, e você faz a prospecção dessa energia por pavimento. E essa ferramenta, ela é pública, e você tira essa etapa do trabalho. Está certo? Quem conhece Paris, na França, aqui L'Ela-Cité, L'Ela-Saint-Louis, aqui está o Louvre. Aqui está o Sena. Aqui é o mapa acústico de lá. Temos um gradiente de cores aqui, que é por níveis de pressão sonora. E aqui, numa área mais específica, menor. Mesma coisa, Lisboa. Aqui é o aeroporto de Lisboa. Acima de 85 decibéis, na cor preta aqui, vocês estão vendo. E aqui, em cor verde e amarela, que são níveis de pressão sonora menor. Isso aqui é o centro da cidade de Lisboa. Lisboa não permite o trânsito de veículos nessa área. Excetuando os ônibus de turismo e os bondes que circulam lá ainda. Daí, ter essas cores, como diz nossa colega Bianca, quanto mais brasileirinho, mais verde e amarelo, menor é o nível de pressão sonora do local. O que é que o mundo está fazendo hoje? Quem vai aos Estados Unidos e Europa, é comum ver isso na paisagem de rodovias, de áreas rurais. Basta ter uma única casa, você vai ter lá uma barreira acústica, fazendo a proteção do ruído para as edificações. Eu acho que eu tenho algumas outras imagens, não tenho não. Mas são barreiras. Esses elementos curvos, é para quebra de difração. Tem um fenômeno em acústica. que quando o som passa por um anteparo, ele não segue como a luz, ele difrata. Quanto mais baixa a frequência, maior vai ser essa difração. Então o mundo está trabalhando dessa forma. Isso aqui é uma aberração, em São Paulo. Isso aqui é o elevado coste de Silvio Minhocão, que hoje já é fechado nos finais de semana, e durante a semana, a partir das 6 horas. Só para mostrar para vocês como funciona essa questão da cartografia na edificação. Olha só a proximidade da edificação em relação à via. Vocês sabem que nível de pressão sonora chega nessas fachadas aqui? Olha só, 85 decibéis. 85, mas são superiores a 85. Já tiveram várias ações na justiça contra a prefeitura. A prefeitura tentou fazer diversas coisas. E achei até graça, na reunião da Sobrá, que a prefeitura estava fazendo essas intervenções aqui, colocando áreas verdes nas fachadas, como se de alguma coisa fosse adiantar. Na verdade, esse verde de nada isola. O material que é colocado para fixação dessa vegetação, ele ainda vai ter, ainda que muito pouco, mas também vai ter um isolamento maior do que essa vegetação. Isso aí só estava gastando o dinheiro deles. Tiveram várias tentativas aqui, ações, tentando transformar essa área. Uma delas é o que foi linear, e essa ideia também foi passada aqui para transformar esse elevado. Mas o que existe também hoje é reclamação de quem mora aí, de quem passa, porque como é fechado no sábado e domingo, se transforma em área de lazer, e tem muitas brigas, e as pessoas usam bicicleta, tudo isso, gritam, e o incômodo também persiste, num dia que eles deviam ter pelo menos o descanso. Então, aí a ação da prefeitura. Outra ideia era fazer a cabinagem, ou seja, criar um túnel. Na Europa você está fazendo muito isso. Mas isso imagine a face do edifício aqui, dos primeiros pavimentos totalmente escondida, e ensurdecer era quem estava passando por dentro do elevado. Isso aqui eu gosto bastante, isso aqui fica na Benfica, ali junto da Nagem. A Nagem está aqui, o prédio da Nagem, para vocês identificarem onde fica essa parada. Eu vim a certo dia, eu entrei nessa via, é bastante movimentada, e eu entrei na via aqui pela direita, e fiquei atrás do ônibus, segui o ônibus, eu acho que por uns 50 metros. Por conta do movimento da via, eu não tive como pegar a segunda. Na época, hoje, só passa ônibus, mas na época era liberado. E eu fiquei preso atrás do ônibus. E o ônibus fez uma frenagem aqui, e essas pessoas estavam sentadas. E o que me chamou a atenção, é que quando o ônibus fez a frenagem, eles se levantaram, eu estava atrás do ônibus, mas eles não entraram no ônibus, eles ficaram em pé. Daí eu saí e bati essa foto. Esse rapaz até achou ruim. Ele perguntou por que eu estava batendo a foto dele, eu disse que ele era muito bonito. Mas por que eles se levantaram? Veja só, quando o ônibus fez essa frenagem, aqui uma frenagem de ônibus chega a 90 decibéis, eles escutaram o que a gente chama de som direto, fonte e o ouvido de quem estava ali. Mas eles tiveram também o acréscimo dessa energia, olha o tipo de piso, cimentado. Esse som ele bateu aqui, foi no ouvido, dois ônibus. Isso aqui é uma superfície de acrílico, bate no ouvido, três. Bate aqui atrás, no ouvido, quatro. Bate aqui, bate no... Reflete aqui, cinco. E ainda a superfície côncava aqui, porque como o ângulo de incidência é igual de saída, ele vai descer aqui, bate aqui novamente, são seis ônibus em frenagem. Sons iguais, você acrescenta três dB. Então você imagina o que é em torno de 90, o quanto não estava escutando. Eles não aguentaram, eles levantaram aí. Se assustaram. Então parada de ônibus é sempre um problema. E eu achei interessante, porque eu levei isso para São Paulo, numa reunião da Sobraque, e duas colegas ficaram rindo dessa imagem que eu pus lá. Daí eu perguntei, por conta da questão do som. Tá certo? Muito bem. Antes de entrar na norma, eu queria passar um filmezinho para vocês, de uma ponte. Essa ponte foi construída no ano de 1938. Começou a construção dela, ela foi inaugurada em 40, em julho. E em 90, essa ponte, ela entrou em colapso. Por um fenômeno acústico que a gente chama de ressonância. O mundo acordou para a acústica em 1940. Ou seja, todas as pontes e viadutos que eram construídos, eles faziam verificação do ruído de fundo, e a inércia da ponte, ela tinha que vencer essa energia, para que não acontecesse o que a gente vai ver agora. A inauguração. Percebam vocês, quando essa ponte começar a entrar em ressonância, o engenheiro da ponte foi chamado. E o que ele faz? Ele sobe na ponte. Veja que interessante. O início de vibração de ressonância, a inércia foi quebrada. Um vento foi o suficiente para tirar a inércia dela. Esse cidadão que está vindo aqui é o engenheiro. Ele foi com o carro, deixou lá. Ele foi lá ver o que estava acontecendo. Está voltando. Andando com dificuldade. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele não entendia o que estava acontecendo. É remarcável que os giros eram tão flexíveis. Este é fotográfico na velocidade normal. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ela mostra o desenho da onda. A oscilação dela. Frequência baixa, 17 Hz. O carro tinha sido abandonado antes. Ninguém foi injurado na toda a situação. Mas um pequeno cachorro no carro foi frio. E foi medo de sair. E ele perigou junto com a ponte. Ué, tinha ainda. Viu o colapso? Na hora do colapso? Onde? Bem, então, é por esse motivo que quando você tem uma tropa de exército marchando, ao passar pela ponte, eles param de marchar. Para que não entre em ressonância. E por esse mesmo motivo, quando foram construídas essas arenas para a Copa de 2014, todas elas tiveram um projeto acústico. Porque foram pensadas para ter shows nesses espaços. E as pessoas iam pular todas ao mesmo tempo, podendo entrar nesse fenômeno de ressonância. Para quem não sabe o que é ressonância, eu acho que já deve ter visto um tenor com uma taça de vinho na mão. E quando ele consegue emitir um som com frequência predominante, igual a frequência do material, e se esse material, se a energia for suficiente para tirar a inércia dele, ele quebra. Está certo? Isso ele faz com vidros cristais. Porque os flotes, ele não consegue. Ele consegue vencer a inércia de um flote. Mas de um cristal tenor, ele consegue. Muito bem. Então, essa introdução de meia hora que nós fizemos, para entender um pouco sobre os que habitam, trabalham, tem qualquer outra função. Eu falei de 35 dB para dormir. Vou falar um outro valor. 55 decibéis, para que a gente possa se concentrar para o trabalho e o estudo. Então, 35 para dormir, 55 para trabalhar e estudar, 85, 65 é o limiar do ruído urbano, e 85 começa um problema, aí sim, de saúde, que é a questão da perda auditiva. A perda auditiva começa com ruídos a partir de 85 decibéis. Isso é uma relação de tempo de exposição e nível de pressão sonora. Mas começa 85 decibéis. Está certo? Então, 35 dormir, 55 estudar, trabalhar, 65 limiar de ruído urbano, 85 começo da perda auditiva. Bem, então, a norma, eu acho que muita gente conhece essa norma, já deve ter ouvido falar nela. É uma norma, uma coletânea de mais de mil normas. Ela não é uma norma de acústica, apesar de que muita gente, quando fala de um desempenho, se refere à questão acústica, térmica e lumínica. Mas ela engloba a questão de estrutura, a questão de fachada, todos os sistemas de piso, de fechamentos. E acústica é um dos itens. Mas o que eu posso dizer é que acústica é um item novo dentro da construção civil. Uma coisa que nunca foi falada. Não é que nunca foi falada. Mas ligada à construção, não. A acústica foi um assunto de auditório, teatro, sala de concerto, estudo de gravação. Se contratava profissionais para esse trabalho. Mas, profissional, na construção civil, o que levou a se fazer uma norma onde tivesse essa necessidade? Primeiro isso. Essa poluição sonora, que é uma coisa nova. se a gente observar os primeiros automóveis foi na primeira década do século XIX. E como evoluiu para a gente ter hoje. Tem um conselheiro aqui, eu não sei se ainda é conselheiro, que é o Maurício Pina. Foi da minha época ainda. E eu tive numa palestra dele, interessantíssima. Ele deu um dado. Hoje, Recife tem 720 mil veículos matriculados aqui na cidade do Rio. 720 mil. Só no Recife. Eu não vou nem falar que nós temos Olinda, Jaboatão, Camaragibe, que funciona como cidade de dormitório. E muita gente vem para cá trabalhar. Eu estou falando só dos veículos matriculados no Recife. E o dado que ele deu nessa palestra foi a tese do doutorado dele, eu acho, professor da Católica, ele. Ele falou o seguinte, que se hoje todos os veículos fossem para a rua ao mesmo tempo, a área quadrada de veículos era maior do que a área quadrada de vias no Recife. Certo? Considerar que Recife é a menor capital em área quadrada do país. Tem 14% de área não edificante, eu estou falando aí de mangues, 68 canais e 3 rios passam por dentro da cidade. E, além do mais, uma cidade com mais de 480 anos, eu acho que foi isso que fez agora, 482, se não me engano, e uma cidade que nasceu orgânica, sem um planejamento, ou tiveram intervenções pontuais, mas uma cidade orgânica, fadada ao insucesso da mobilidade. E isso é péssimo para a questão do ruído. e preocupado com essa questão do ruído urbano. E também, um outro fator, a evolução da construção, ou seja, vãos cada vez maiores, estrutura cada vez mais leve, essa foi a busca da construção civil, foi dado um freio nisso com a norma de desempenho. porque aí entra a questão do isolamento acústico do sistema de pisos, de fechamentos, onde a gente tinha até pouco tempo utilizando como um fechamento, um fechamento vertical interno, uma parede de geminação entre salas, por exemplo, com bloco de gesso estando e alveolar de 7,8 centímetros, com isolamento de 19 decibéis, a exigência hoje é de 40 para atender esse mesmo sistema. Então, materiais desaparecem em determinadas utilizações comuns até então. A questão dos pisos, a revisão desses sistemas, porque você tem o incômodo tanto do ruído aéreo, uma pessoa que está com um saxofone tocando no seu apartamento e o seu vizinho escutando, ou o ruído de impacto, uma senhora que chega em casa com um sapato alto e ela tem que tirar, adentrar, porque vai incomodar, isso se for à noite, vai incomodar ainda mais ao seu vizinho. Então, a norma, ela foi pensada nessa questão dos ruídos aéreos e de impacto de sistemas de piso, do ruído aéreo de fechamentos verticais entre unidades habitacionais autônomas e também áreas comuns de permanência de pessoas sobrepostas a unidades habitacionais autônomas e o ruído urbano, o ruído de fundo, a interferência dele dentro dos dormitórios que é esse espaço que a norma exige de tratamento. Está certo? Então, a construção, ela teve que se adequar, ela teve que criar parâmetros, limites da transmissão desses ruídos e através da isolação desses sistemas para que se tenha o que eles chamam de conforto. Mas será que gera o conforto? Isso aí é um outro questionamento. Está certo? E vocês vão poder tirar suas conclusões até o final da palestra. Bem, a norma é dividida em seis partes e das seis partes, em cinco delas, nós temos exigências de isolação acústica. Aqui vai estar na parte 1 e 6, sistema de instalações hidráulicas e equipamentos. Na parte 3, sistemas de piso, ruído aéreo e ruído de impacto. Na parte 4, sistemas de fechamentos verticais internos e externos. E na parte 5, sistema de cobertura. Que na verdade remete para 4 e remete para 3. Porque uma laje de cobertura, se você tem um ruído de impacto, eu já vou adiantar valores, o requisito mínimo é de 55 decibéis, isso para ruído de impacto. Mas ele vai ser o mesmo no sistema de cobertura. E a mesma coisa, dependente da classe de ruído, você vai ter que ter um isolamento desse sistema de cobertura para o ruído aéreo, provocado pelo ruído de fundo. Mas ele também vai estar lá na parte 4, porque também não deixa de ser uma fachada. Está certo? Então, a gente vai falar de cada um desses agora. E a gente vai começar a entender o que é que essa norma exige que nós façamos para atendimento. A norma, ela é dividida em requisitos mínimo, intermediário e superior. lembrando que o requisito mínimo, ele é normativo obrigatório. Ou seja, você atendeu em nível mínimo, você atende a norma. O intermediário e superior é um plus. A construtora, ela faz se ela quiser. Está certo? Ela é apenas ilustrativa. Vai colocar lá no seu relatório, que atende em nível superior, atende em nível intermediário, mas o atendimento à norma se dá em nível mínimo. Está certo? Aqui a parte 3 da norma, como eu falei para vocês. A gente tem o isolamento, o ruído aéreo, o isolamento, o ruído de impacto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção. Muita gente fala assim, construtores. Não, tal laje foi usada em tal empreendimento, e atendeu lá. Então, se atendeu lá, vai atender no meu. Pode atender ou pode não atender. Porque, na verdade, não se pega só o TL, o RW da laje. Você tem que pegar também as energias de flanco, as densidades materiais, para saber quais são essas energias que geram por flancos. E você também tem que fazer a verificação do volume. Então, não é somente a laje, é o sistema que tem que ser verificado através de fórmulas que é feito esse cal. Está certo? E o segundo item do sistema de piso é o ruído de impacto. É o ruído onde você tem o contato de corpos sólidos, que gera ruído de transmissão. Esse ruído é o pior deles. Está certo? Se você imaginar uma pessoa com uma furadeira no vigésimo andar e você mora no primeiro, você escuta a pessoa furando a parede lá para colocar um quadro. Porque ele transmite por toda a estrutura. teve ligação, teve ponte, vai chegar até você porque toda a estrutura vibra. Eu lembro de um projeto, um projeto muito simples que eu fiz no edifício na Avenida Boa Viagem. Esse edifício, ele tinha a frente para a Avenida Boa Viagem e tem entrada pela navegante paralela à Avenida Boa Viagem. E estava tendo um litígio entre dois edifícios. A moradora do primeiro andar do edifício ao lado, a demandante, ela se incomodava com uma bomba pneumática de poço. A água lá não era da Compesa. E toda vez que se ligava essa bomba, ela dizia que o apartamento dela tremia. Mas veja, o apartamento dela ficava no edifício ao lado. Só que a laje onde estava colocada essa bomba pneumática, a máquina transmitia para a laje que transmitia para um muro que era um muro geminado. o muro pertencia aos dois empreendimentos e as lajes se tocavam porque os dois primeiros pavimentos de garagem. Então, da laje passava para o muro que passava para outra laje que passava para o pilar que subia e ela escutava o ruído de vibração lá. Então, o síndico ele me liga que iria resolver o problema. Ele disse a mim que estava com dois problemas. Um é porque estava incomodando a vizinha e ela demandou o condomínio que ele era o síndico. E eu perguntei qual o segundo problema? Ele disse se é o mais grave. Eu disse qual é? Ele disse porque a moradora é a minha nora. Então, aí tem um problema familiar também. Então, resolveu... O ruído ali predominante era o ruído de vibração. As pessoas pensam que é um ruído aéreo. Sai da bomba e escuta no apartamento. Não é. É ruído de vibração. Tanto é que o que precisava ser feito ali e o que foi feito? Foi colocada uma placa de 5 centímetros armada com a malha pop uma borracha de neoprene entre a laje e a... entre a laje flutuante e essa laje criada e a laje existente e eu tirei o contato. Simplesmente tirei o contato. É isso que a gente vai fazer para resolver o sistema de piso e eu vou falar daqui a pouco. Tirei o contato. Tirei a ponte. Tirei a ponte acústica e acaba o problema. Eu ainda fiz uma cabinagem com um bloco incrível. Eu não precisava disso. Porque se a gente pegasse percentual de ruído aí mais de 90% era ruído de vibração. E esse ruído aéreo não ia chegar na casa dela. Mas eu ainda tirei. Foi feito... A execução foi feita tal qual o projeto. Tá certo? O Sint ficou super satisfeito. Eu estive lá depois. Ele disse é impressionante porque a gente fica do lado hoje da bomba e a gente não sabe se ela está ligada ou não. E ela está ligada. E eu não sei se ela está ligada. Isso é incrível, né? Ruim mesmo é o quanto você cobra para fazer esses projetos para mim. Eu ainda dei uma gozada. Aí eu gostei muito de uma propaganda que passou recentemente aí. Ah não, foi no YouTube. Um rapaz chamaram um chaveiro. Chamaram um chaveiro. Ele esqueceu a chave dentro do carro. A chave que ele tem que abre tudo. colocou lá e rodou, tirou, abriu, tirou a chave e deu a ele. Aí o rapaz perguntou quanto custa? Ele disse 50 reais. Ele disse peraí, você me cobrou 50 reais para botar um danado aqui dentro. Rodar. Você não gastou 10 segundos e me cobrou 50 reais? Aí ele pegou a chave e colocou lá dentro e fechou a porta novamente. Ele disse agora você se resolva. quer dizer, aí no final diz assim, valorize o profissional. Então isso serve para todos nós aqui que muitas vezes não tem essa valorização. Mas vamos ver aqui a questão do ruído de impacto. Perdão. Ruído aéreo primeiro. Está certo? Isso aqui, o slide está meio desfocado aqui. Mas a gente tem aqui o falei para vocês os desempenhos mínimo, intermediário e superior. Normativo obrigatório, o mínimo. Ou seja, atender o mínimo atende a norma. Essa situação é o seguinte, é uma pessoa tocando um saxofone aqui no apartamento ou uma bateria. Bateria não porque ele vai ter ruído de impacto. Saxofone. E aqui no pavimento abaixo se escuta. Isso é um ruído aéreo. Está certo? Então aqui fala sistema separando unidades habitacionais autônomas onde você tem uma área comum de permanência de pessoas sobreposta a uma área habitacional que é 45 também. E quando você tem uma área comum mas que não é de permanência de pessoas de passagem. Por exemplo, um hall ou qualquer outro espaço que não tenha permanência de pessoas que aí é de 40 decibéis a exigência para atendimento à norma. Está certo? Isso aqui a maioria das lajes ela não tem problema em atendimento. Isso eu estou falando de ruído aéreo. Está certo? A grande maioria. isso logicamente vai depender da questão do volume dos materiais de flancos das paredes e também até do próprio piso. desculpa. Não, é colocada a um metro de distância isso é normatizado viu? Tem que estar a um metro de distância aqui o captador de áudio. Agora se eu quiser saber nesse apartamento aqui no apartamento abaixo eu coloco aqui um equipamento chamado do docaedro omnidirecional de ruído branco ou seja ele gera todas as frequências com a mesma energia. Como eu falei eu falo a minha voz ela tem um nível de pressão sonora tem todas as frequências mas com frequências com energias diferentes. Esse equipamento ele emite todas as frequências com a mesma energia e é feita uma captação em cinco pontos diferentes uma parte central nas quatro extremidades é feita a verificação do tempo de reverberação do ruído de fundo isso também entra num cálculo para saber o quanto isola a laje está certo? Isso quando o edifício está pronto quando você vai fazer isso no método laboratorial ou seja através de cálculo o edifício não foi construído ainda você vai saber se essa laje atende ou não então você vai ter que fazer todos esses cálculos aí levando em consideração o tempo de reverberação através dos materiais que foram especificados depois a gente tem que saber todos os materiais que estão sendo usados lá de especificação de tudo material de revestimento tudo a gente tem que saber e você pode fazer a constatação pós obra e também o edifício ele vai nascer e você já tem que saber qual é o Rw dessa laje e também levando em consideração o Rw de todo o sistema densidade de todos os materiais ou contra energia de flanco muito bem ruído de impacto ruído de impacto temos duas situações uma quando você tem uma unidade habitacional sobreposta a outra da habitacional autônoma sobreposta a outra meu apartamento e abaixo mora uma outra família a norma diz que para atendimento você tem que ter o isolamento de 80 decibéis uma coisa importante saber é que para ruído de impacto os valores são ao contrário do ruído aéreo quanto maior o número pior é o isolamento tá certo no ruído aéreo quanto maior o Rw do sistema maior vai ser o isolamento no ruído de impacto quanto maior menor vai ser a isolação tá certo é o contrário então 80 dB entre unidades habitacionais autônomas 55 decibéis se eu tenho um salão de festas e eu moro aqui embaixo dele essa laje ela tem que ter o isolamento de 55 ou seja é mais restritivo que 80 tá certo isso aí já dificilmente uma laje que existe no mercado ela atende nessa situação tá certo em questão do ruído de impacto do ruído aéreo já é mais fácil atender mas tudo isso tem que ser calculado como se verifica isso em campo através desse equipamento que é a TEP machine tá certo isso aqui são os martelos esses martelos eles ficam batendo antigamente pouca gente sabe mas essa norma ela chegou a entrar em vigor em 2008 ela vigorou por alguns meses e foi retirada a Constituição Civil alegava e eu concordo com o que aconteceu na época porque isso chegava a ser feito imaginem vocês não existia uma normatização da metodologia de cálculo para atendimento a norma o que que se fazia se pegava um balão um alfinete estourava fazia a medição lá embaixo arrastava a mesa ou seja uma medição que era feita de uma forma se houvesse um litígio e fosse fazer outra medição nunca ia se fazer da mesma forma né então o que que a norma fez ela importou 14 ISOs 14 normas europeias que essas normas tratam única e exclusivamente da questão da metodologia de cálculo para atendimento a norma e os equipamentos que são utilizados para atendimento esses equipamentos como eu falei eles são utilizados quando você vai fazer constatação não é para nascimento em projeto mesma coisa é feita a medição feita a medição embaixo do da do pavimento abaixo também em 5 pontos faz verificação do tempo de reverberação é ruído de fundo se coloca na forma se tira essas discrepâncias e você vai saber qual é exatamente o isolamento desse sistema tá certo aquilo que eu falei para vocês eu tenho a mesma laje mas eu tenho volumes diferentes então eu vou ter o LNTW diferentes o LNW perdão e o LNTW diferentes por conta do volume é aquilo que eu disse essa laje atende para esse para esse edifício mas pode atender ou como diz Caetano Veloso ou não para o outro tá certo pode atender ou não a mesma coisa a questão dos flancos se tem maior ou menor densidade isso também vai mudar o valor do isolamento do sistema isso aqui tá no manual da proacústica mas isso é em Coimbra isso é lá no no laboratório de acústica onde ele tá fazendo aqui o ensaio de dois ambientes o sistema de laje veja que não entra não leva em consideração aqui os flancos porque ele coloca material para fazer é a material elastomérico para fazer com que haja dissociação não gere a ponte e quando ele coloca uma fonte são câmaras anecróicas coloca uma fonte num ambiente faz a medição no outro ele sabe exatamente quanto essa laje isola ele sabe o RW da laje mas não do sistema olha só pessoal os países europeus que tem normas de desempenho acústico né e isso aqui para ruído de impacto vejam que o Brasil atende a norma aqui ó 80 veja como é branda a nossa norma né tá certo aí diz não mas você pode atender em nível superior aqui ó aí tá na média dos países europeus e o intermediário ainda é a pior do mundo tá certo Portugal eles usam laje bassiça de concreto de 25 agora que eles estão começando a fazer lajes com material eles usam cortiça para laje flutuante teve até uma palestra no centro de convenções que eu dei junto com um português veio de lá mostrar esse material aqui isso foi numa ficões aqui e ele mostrou esse material quer dizer eles estão começando a usar laje flutuante e passar de laje maciça de 25 para lajes com menor espessura colocando essas flutuantes aqui já entra na parte 4 eu queria falar um pouquinho ainda desse sistema de piso veja só a gente fala de laje flutuante o que acontece hoje você executa uma laje da forma tradicional você coloca essa manta uma manta acústica que tem diversos materiais no mercado mantas a base de pneu reciclado a base de polistireno de fibra de vidro de fibra PET tem diversos materiais hoje no mercado cada uma com um desempenho tá certo mas ela fica intermediária entre duas lajes essa laje superior e a laje flutuante ela tem que ser armada porque ela ela tem uma flexão maior do que a laje do contrapiso concretada na obra durante a obra e esse material essa laje ela sequer ela toca nas paredes é do das unidades habitacionais essas mantas elas sobem e não deixa ter o contato porque isso não gera ponte basta uma pedra na hora da colocação da manta rasgar essa manta e você ter o contato da laje flutuante com com a laje do contrapiso que acabou seu sistema você vai vai gerar o ruído porque você criou o contato ruído de impacto só se tira de uma forma é eliminar a fonte você tem que tirar a fonte ela não pode nascer tá certo bateu na laje tem que ser dissipado desse material elastomérico vai ter transmissão vai mas muito pouca tá certo aí a gente segue para a parte 4 da norma sistema de fechamentos verticais que é dividido em sistemas de fechamentos verticais internos e externos primeiro vê a interna ou seja você tem duas unidades habitacionais no mesmo no mesmo pavimento então certamente você vai ter paredes de geminação e a norma ela exige o isolamento apenas nessa tipologia apenas em paredes de geminação não importa se essa parede de geminação está na cozinha e um corredor do hall mas é uma parede que separa o edifício de uma área comum é parede de geminação entra o meu quarto o quarto do meu filho não, não entra não é uma parede de geminação tá certo somente as paredes de geminação elas tem que ser marcadas em planta e tem que ser visto o critério que estão aqui todos eles eu vou pegar um ou dois aqui pegar essa aqui olha parede entre unidades habitacionais geminação habitacionais autônoma mas tem que ser uma unidade junto a outra parede de geminação no caso de pelo menos um dos ambientes dormitólicos isso é a mais restritiva é quando você tem parede de geminação e um dos ambientes não precisa ser os dois mas 40 é o primeiro aqui tá certo? então a gente tem que analisar o projeto de arquitetura de cada edifício verificar todas as paredes de geminação e somente essas paredes é que devem ter sistemas tratados ou seja com o RW isolamento do sistema que atenda pelo menos em nível mínimo da norma tá certo? então você hoje tem sistemas por exemplo aqui 45 né 45 decibéis para você chegar a a sistemas que isola que isole esse valor você vai ter aí ou uso de de sistemas massa-mola-massa drywall por exemplo né ou alvena é paredes em concreto maciço ou alvenarias segundo o SEBIC 14 chega a 42 nem atende ainda mas podendo ser preenchidas ou ou com bloco maciço para atender isso aqui então teria que analisar e não é só a questão do bloco tem que analisar também os flancos as lajes de piso e cobertura para saber se o sistema vai atender ou não tá certo? passa aqui bem a gente viu o sistema de fechamento verticais internos outra exigência da norma sistema de fechamento vertical externo seria isso aqui ó seria a fachada das edificações outra coisa importante o que tem que ser tratado o que tem que ser verificado a gente vai ver o que é classe classe de ruído daqui a pouco são os dormitórios e apenas os dormitórios a norma se aplica apenas para esses ambientes tá certo? então a gente não vai verificar isso em fachadas onde eu não tenho dormitório não vai ser verificado o o o TLC né o isolamento composto desses anteparos para atendimento a norma porque a norma fala que apenas os quartos é que devem ter verificado a classe ruído e o nível o isolamento acústico então vejam só a classe de ruído como é que ela é verificada? existe uma forma mais prática rápida que foi a cartografia que eu mostrei para vocês com a cartografia acústica que a gente faz a inserção dessa energia nas fachadas do edifício e sabe por pavimento qual a energia sonora que está chegando mas se eu não tenho esse programa como é que eu faço isso? faço as medições ou perdão se eu não tenho se eu não tenho esse mapeamento na cidade então você vai vai fazer isso naquela área você vai classificar o ruído você vai fazer as medições faz isso nos passeios verifica o nível de pressão sonora e através do cálculo de delta por raios em cada pavimento a dois metros de distância por isso que o sonômetro está posicionado aqui a dois metros a dois metros de distância da fachada você verifica qual o nível de pressão sonora que está chegando aqui está feito diretamente mas se o edifício não existe está em projeto então você vai passa uma linha a dois metros de distância faz a medição em um determinado ponto isso é normatizado pela 1051 barra 00 ou seja o equipamento a um metro e meio de altura a pelo menos dois metros de distância de qualquer anteparo retira o leque e faz o cálculo de raios e você vai chegar em todos os dormitórios está certo? e você vai saber qual é a energia que está chegando ali isso vai ser a sua classe de ruído que se for até 60 decibéis é classe 1 entre 60 e 65 classe 2 e 65 a 70 classe 3 e se for acima de 70 é aqui é aqui a Gameno Maganhas aí você vai remeter para a legislação federal a legislação do CONAMA o artigo 1 está certo? que fala lá de ferrovias proximidade de estádios de aeroportos ferrovias se não se enquadra a norma diz acrescenta 5 decibéis a classe 3 de ruído seria 65 está certo? então a priori três classes de ruído para que a gente possa dizer qual é a energia sonora que está chegando a dois metros desse anteparo desde que tenha um dormitório tranquilo? muito bem feito isso acho que eu pulei alguma coisa aqui não, pulei bem aqui nós vimos uma medição feita com um equipamento com sonômetro está certo? porque a gente não tem a cartografia mas se tivesse aqui a gente tem a Vinda Paulista o MASP a Vinda Paulista aqui o Parque Trianon e aqui a gente saberia qual a energia que está incidindo em cada pavimento veja que aqui atrás desse edifício eu tenho uma classe 1 de ruído eu tenho 53 aqui em verde 53 eu posso usar uma esquadria comum de mercado que isola 18 decibéis isso já me daria os 20 decibéis que eu preciso para atendimento a norma que fala está aqui isso aí eu não mostrei se eu tenho a classe 1 eu preciso ter 20 decibéis de isolação na minha fachada então se eu coloco uma esquadria com 18 decibéis na hora que eu somo que eu somo com o RW do anteparo a gente faz um cálculo de isolamento composto aí eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês veja só imagina a seguinte situação você tem a parede de um quarto que é voltada para para a área urbana para a rua e ela tem uma área de parede de 6 metros quadrados está certo isso com o RW da parede o TL da parede de 40 decibéis e eu tenho uma janela uma esquadria com uma área de 2 metros quadrados com isolamento de 18 decibéis quando eu faço o cálculo de isolamento composto TLC é igual a 10 que multiplico logo o somatório das áreas dos materiais dividido pelo somatório da área de cada material multiplicado pelo transmissão acústica de cada um eu coloco isso em fórmula pegando a área o tal de cada material eu calculo o TLC veja eu tenho um isolamento de 40 dB do meu fechamento e tenho 18 da minha esquadria quando eu faço e 2 metros apenas veja eu tenho 3 vezes a área em fechamento com isolamento muito maior quando eu faço o cálculo TLC vai ficar aí 22, 23 decibéis o sistema ou seja o isolamento diminui mas eu tenho uma parede com 40 e baixa para 23 é porque se aproxima do ponto frágil é por isso que todo mundo diz que a esquadria é o vilã do isolamento e é verdade tá certo? então não se preocupem muito com a questão do fechamento na faixa não é ele que vai influenciar bastante na questão do isolamento porque cai muito quando se coloca a esquadria se você aumenta o RW da esquadria é numa razão de ser de 1 para 8 o aumento do isolamento do sistema então o problema vai estar na esquadria tá certo? se eu tenho aqui uma fachada que eu tenho que ter 20 dB de isolamento e atender a norma e eu tenho uma esquadria de 18 mas eu tenho um RW de 40 da minha parede e é comum ter isso se a gente pensar em paredes cegas de quarto todas as paredes que foram construídas aqui no Recife de dormitório que entra na norma todas elas atendem porque se eu preciso de 30 para atender na pior situação tem parede isso de revestimento externo quando você coloca um bloco coloca um bloco de 9 vazado aí você vai ter de um lado chapisco em bolso reboco selador massa corrida tinta e na face externa você vai ter chapisco em bolso argamassa colante e um revestimento cerâmico você não vai ter menos que 35 não tem como não atender numa parede cega põe a danada da esquadria e vai lá para baixo sua isolação então locais como aqui o CREA se aqui fosse um edifício residencial é importante também dizer que essa norma só se aplica para edifícios residenciais só para essa tipologia você construir um edifício comercial não se aplica a norma de desempenho mas se aqui fosse um edifício residencial ia ter uma classe de ruído ou 3 ou mais aqui ia dar mais que 70 certamente aqui na fachada e a gente tivesse por exemplo 35 e fosse uma parede cega ia atender a norma tá certo então é importante também no nascedor dos projetos ter um especialista hoje para orientar o profissional o arquiteto na questão do posicionamento da voltando aqui essa situação que eu tinha mostrado para vocês olha que aqui eu poderia colocar uma esquadria com 18 decibéis e atender né estou tendo energia de 53 aqui está com classe 1 de ruído muito bem veja quando eu falei da parte 4 eu falei da parte 4 sistema de fechamentos verticais interno e externo e na parte externa você vê que a cobertura foi colocada aqui porque ela a cobertura funciona como tem mais uma fachada e os requisitos da norma são os mesmos você tem que ter esse mesmo desempenho das fachadas no sistema de cobertura para ruído aéreo mas a cobertura também tem a questão do ruído do impacto você pode colocar na cobertura equipamentos de permanência de pessoas salão de festas fitness espaço gourmet o que for então você vai ter essa situação aqui está certo e remete a 55 mas isso aqui já existia na 3 sistema de piso já contempla isso aqui então eu falei que a parte 5 da norma que é sistema de cobertura ela está na 4 e na 3 está certo com os mesmos valores de requisito e atendimento com os mesmos valores mínimos está certo e por fim a gente pula para 1 e 6 que fala dos equipamentos e instalações hidrossanitárias uma coisa importante é que essa parte da norma por exemplo o ruído provocado pela casa de máquina de elevadores abrange e a norma diz que aí ele remete para 1052 ele diz que todo o ruído provocado por esses equipamentos aqui elevadores tubulação de esgoto bombas exaustores ventiladores descarga hidráulica isso tem a ver com tubulação todos esses ruídos aqui tem que chegar dentro adentrar o dormitório com níveis de pressão sonora inferior a 37 decibéis está certo mas como eu falei essa parte da norma ela é uma recomendação não existe a obrigatoriedade uma coisa que eu acho errado aqui na norma também são geradores de emergência está certo um gerador ele chega fácil desde que não seja cabinado chega fácil a 115 decibéis quem mora nos primeiros pavimentos então a pessoa não deveria escutar isso aqui não mas se liga gerador em situações esporádicas sim mas se liga se tem falta de energia eu concordo tudo bem a sirene está pegando fogo não olha a sirene tem que ligar mas para chegar no quarto 37 decibéis que não pode incomodar quem está dormindo tudo bem mas o gerador e além de triturador e caixa de água unifamiliar também não está na norma pronto é essa a norma a partir de agora eu vou abrir para perguntas quem queira para a gente falar um pouquinho sobre ela as dúvidas que a nossa via ter e o mesmo lá para serra talhada queira e o mesmo queira e o mesmo Alô, alô. Aplica duas vezes. Pois não. Seu nome, seu nome. Professor, meu nome é Lavô. Lavô. Ah, sim. Professor, sou professor de ar-condicionado e refrigeração. E Lavô. Isso. A fixação de qualquer coisa na parede com os dois vizinhos. Se eu fixar no meu lado, eu vou fazer isso? Ou é a mesma coisa? A parede não tem interferência? Olha, professor Lavô, né? Muito boa a sua pergunta. E é um dos profissionais que sempre... Eu desenvolvo muitos projetos também de estúdios, de auditórios, teatros. E sempre existe essa compatibilização da questão do ar-condicionado. Não só o ar-condicionado, mas principalmente ele. Porque é um equipamento que gera vibração. E ele é colocado de diversas formas. Você pode ter uma parte... Um sistema dutado. Você pode ter os sistemas de split com... E esses equipamentos, eles são ligados a unidades condensadoras externas. Que vibram e levam essa vibração para dentro dos ambientes. Eu vou dar exemplo de um projeto que foi feito lá na Johnson & Johnson. É... No edifício JCPM ali no Pina. Lá, o sistema... Foi colocado uma unidade condensadora em uma área externa. Próximo da área de entrada. Que não é dentro da área de trabalho. E esse duto... E essa unidade, ela liga todos os espaços. O que tem lá? Um grande PA. Um grande plano aberto. E três salas fechadas. Duas de... De reunião e uma sala de diretoria. Só o que estava acontecendo lá. Todos se comunicavam. Quando alguém falava dentro do PA. Na diretoria se escutava. Na sala de reuniões também. E vice-versa. Então, foi um caos quando inaugurou lá esse espaço. E quando a gente foi fazer a verificação. O problema era o ar-condicionado. Primeiro que esses dutos. Eles levam o som por dentro. Por conta do excesso. Material duro e liso. Altamente reverberante. Então, ele leva. Porque você tinha a comunicação desses plenos. A gente, no caso, tem que fazer uma chincana. Com material fono absorvedor. Tirou isso. Isso é um ponto. O outro é a vibração. E que fica mais fácil de entender. Nesses equipamentos que a gente tem de ar-condicionado. De janela dentro de casa. Muitas vezes a gente dorme. E se incomoda com o ruído do ar-condicionado. Saibam vocês. Que o ruído que vocês escutam. É o ruído da carenagem do ar-condicionado. Em contato com a placa. De onde é deitado esse equipamento. Se você levantar esse equipamento. Colocar duas tiras de borracha de neoprene ali. Você vai dormir sem ruído. Porque pode acreditar que 90% do ruído ali. Do que você escuta. Não é do compressor. É do ruído de vibração. O compressor faz vibrar o equipamento. E essa vibração entra em contato. E como ele caminha por todos os flancos. Ele vai para a sua orelha ali. Atrás da parede onde você dorme. É o ar-condicionado de gaveta. Exatamente. Mas é sempre um. A gente tem sempre que conversar. Sempre que. Num projeto que a gente executa. E tem ar-condicionado. A gente vai ter que conversar. E muitas vezes. O equipamento. O chiller. A condensadora. Eu gosto muito de dar o exemplo. Eu tenho até nos meus cases. Nas minhas palestras. Eu mostro bastante. Por isso que eu nem trouxe hoje. Porque fica muito repetido. São os chilas lá do. Do. Do tribunal de contas. Quem fez o projeto foi Chico Dantas. E lá. É. Foram comprados uns equipamentos. Que. Foram equipamentos que. Não eram usados. Mas eram equipamentos antigos. Que não tinham atenuadores. Nos ventiladores. E eles foram dispostos em cinco. São chilas enormes. Na avenida Mário Melo. Quando foi ligado isso. É. Cinco horas da manhã. Porque lá. O sistema de ar-condicionado. É por insuflamento de piso. Eles tinham que ser ligados antes. Porque quando a pessoa. Chega na sala para trabalhar. A sala já está refrigerada. Mas quando ligar esse equipamento. O edifício na frente. Com o edifício Olinda. Ele demandou o tribunal de contas. No. No meio ambiente. Por ruído. Medição feita. No limite de propriedade lá. Estava dando 78 decibéis. É. Esses equipamentos ligados. A gente teve que fazer um projeto de cabinagem. Imaginem vocês. O custo da cabinagem de equipamento. Foi mais de um milhão de reais. Certo. Porque é uma coisa que não foi conversada antes. Era interferência do ar-condicionado dentro do ambiente. Mas. Isso aí. Sempre vai existir. Tem que sempre. Conversar o profissional de acústica. Com o profissional de ar-condicionado. Foi. Nós que instalamos a JCP. Foi. Instalaram lá. Mas. Também. Da JCP. Da JCP. Da JCP. Não. Da JCP. Da JCP. Da JCP. Na estrutura. Porque. Ali eles ramificaram de acordo com o layout deles. Né. Isso. E a gente tá. E a gente tá com o mesmo problema agora. Também lá no JCP. No escritório da advocacia. Que tem no segundo andar. Eles. Compraram todas as salas do segundo andar. Eles estão com esse mesmo problema. A parte que é dutado. E também. Porque eles compraram a divisória. Que não. Que. Deixa o pleno vazio. No fogo. Ou seja. Coloca o forro. Na. No. Na fiada. E passa. Saibam vocês. Que uma placa de. 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 A gente coloca um ATR de entrada e descarga. E sempre tem problema de perda de carga. O Chico Dando sempre reclama muito disso. Aí tem perda. Aí tem que fazer esse cálculo dessa abertura, porque ele tem que dizer o quanto de ventilação ele precisa, por conta do aquecimento da máquina, mas também tem que resolver a questão do ruído. A gente se chama um conflito. O ruído também aumenta, é verdade. Aumenta também o ruído. Eu mostrei aqui em slides, mas eu falei que a ventilação, ela contribui ou também retarda, porque se você tiver uma ventilação contrária, no caso aí é a favor, você vai aumentar a velocidade desse som e você vai ter uma energia maior. Nós fizemos na TV Globo agora. Sim. Isso. Com a tenada de ruído. Sim. É, eu vi lá. Eu fiz algumas salas lá de acústica na TV Globo, recentemente. E eu percebi lá. Francisco? Pois não. Minha dúvida é com relação ao ruído oriando de sistema hidráulico, né? Certo. Aí, geralmente em apartamento é mais complicado a pessoa mexer no encaminhamento da encarnação. Certo. Aí, para a gente conseguir esse valor do nível menor do que 36CB no quarto, por exemplo, qual seria o material mais indicado para revestir, por exemplo, a parte de encarnação? É, olha, existem já diversos materiais no mercado. Inclusive, tem uma empresa nacional que é a Albicon. Então, para você ter uma ideia, aqui está chegando. Ele já tem um envelopamento de caixa sifonada. Não só de tubulação. Hoje você já tem material que você encaixa dentro da tubulação. Quem dorme em suíte, sabe quando o vizinho, o vizinho de qualquer andar, vai no banheiro de madrugada. Um vizinho foi. Eu não sei de onde foi, mas foi. Porque você escuta a retro sifonada, você escuta. Mas hoje já tem diversos materiais. A base de fibra. Logo no começo, em 2008, tem uma empresa, São Paulo, na época eu participava da reunião da Sobrac, que é a Tecnisa. E essa empresa, ela fez no edifício, o primeiro edifício que foi envelopado foi em Florianópolis. E ele fez essas medições, com e sem o envelopamento. Eu tenho esse áudio do edifício com e sem. Não se faz isso. Porque, como eu falei, na norma está como recomendação. Ainda não é normativa obrigatória. Mas eu já cheguei a fazer isso. Num edifício em Caruaru, casal de médicos, um edifício em construção. Um edifício de alto padrão. E ele se mudava para esse edifício que ainda está em construção, ele está em fase de entrega já. E lá, ele pediu para trocar todas as esquadrias. A cozinha dele tem uma anticâmara, porque ele disse que era acordado com o barulho do liquidificador, fazendo a vitamina do filho dele pela manhã. Então, para você sair da cozinha, você vai para uma anticâmara para poder adentrar a sala. Chegou a esse nível. E ele, como estava em construção, foi possível fazer uma laje flutuante. Porque isso tem que ser feito pelo apartamento acima. Então, ele pagou o piso. O rapaz ia comprar o revestimento. Se não, você não vai pagar. Quem vai pagar sou eu. Eu só vou querer aumentar a espessura da sua laje. Eu expliquei a ele como é que tinha que fazer. E ele fez. Então, no apartamento que ele mora, ele não tem o ruído de impacto na parte superior. Por conseguinte, aumentou também o ruído aéreo. Ele não tem o ruído da rua, porque ele trocou tudo por esquadrinha insulada. Esquadrinhas com duplo vidro, com gás interno. Com isolamento de 35 decibéis. E eu cheguei para ele e disse, você não quer também fazer na tubulação não, para não escutar o barulho da bacia sanitária. Ele disse, eu quero. Ah, eu digo, você vai ter que fazer do prédio inteiro. Eu disse, eu pago. Isso não era problema. Então, foi o único edifício que eu cheguei a fazer. Lá, a gente usou com polistireno. Manta de polistireno. Está certo? Hoje, já existe ela com a dimensão do tubo. Você simplesmente veste o tubo. Mas a indústria não está parada, não. Está atenta a tudo isso. Está certo? Eu falei em 2008. Em 2008, a Sobraca hoje tem 76 profissionais. Isso, 76. No Brasil inteiro, são 76 profissionais. Aqui no Nordeste, eu acho que não somos nem 10. Não somos 10. Então, você vê. Se cria uma norma nacional. Uma indústria que não estava preparada. Isso era uma verdade. 2008 a indústria. Foi por isso que a norma saiu. A indústria não estava preparada. Tudo era importado. E hoje, você já tem empresas, que eu citei aqui o caso da Ubicon. Mas tem também a de PET. A do Duvalino. Que tem fábrica no Ceará. Não, não é a João? Não. É fábrica com manta de garrafa PET reciclada. Bem, já existe em fábrica. Como? A Trisoft. Você já tem a Trisoft, que é a indústria nacional. Chegou aqui esse material através de uma empresa italiana, que foi a EcoSilensio. Então, você hoje já tem a indústria brasileira atenta a isso, criativa como é, dando soluções muito interessantes. Eu lembro que em 2012, eu fui para uma feicônia em São Paulo, a Votorantim estava investindo em uma argamassa acústica para resolver a questão de ruído de impacto. Quer dizer, a indústria está atenta a isso. Aqui mesmo, as indústrias de esquadria já estão construindo esquadrias com sistemas que é muito comum no Nordeste, corrediças. que é um sistema que é difícil de reter, de isolar, geralmente com o RW baixo, porque não consegue ter vedação que uma Maxiá tem, por exemplo. Então, a gente tem hoje a indústria bastante atenta a isso. E tem diversos materiais. Boa noite. Meu nome é Otávio, eu sou da Tecomat. Um workshop para debater o que se avançou da norma de desempenho durante esses cinco anos. E convidou a Tecomat para estar trazendo uma palestra a respeito disso, da nossa experiência aqui no Nordeste, dos ensaios, referente ao sistema de piso. Então, é uma dica para quem se interessa pela norma de desempenho. A primeira palestra deles foi referente à segurança contra incêndio. A segunda é desempenho térmico. Semana passada, eu acho, desempenho acústico referente às vedações verticais internas e externas. Semana que vem, dia 19, a Tecomat, junto com a professora Maria Fernanda, do ITT, que fica no Rio Grande do Sul, vai estar debatendo sobre sistema de piso. Então, fica a dica aí para quem quiser acessar. Otávio, onde e como é que faz para se inscrever? Vê só, vai ser em São Paulo, está aí, é restrito para alguns convidados, mas vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, na página do SEBIC. Então, assim, quem quiser já pode acessar a página do SEBIC, os vídeos dos anteriores já estão disponíveis. Pode acessar e pode acompanhar a palestra da semana que vem, ao vivo, pelo Facebook, na página do SEBIC. E poderia fazer também, Otávio, o convite da Sobraque Nordeste, que vai ser em Natal, em Agosto, e também a Sobraque do Rio Grande do Sul, a Nacional. Isso, isso. A Sobraque, a Sociedade Brasileira de Acústica, ela realiza bianualmente o seu encontro. Esse ano vai ser no Rio Grande do Sul. E a Sobraque Regional Nordeste, ela realiza uma vez por ano em cada estado do Nordeste. O primeiro foi em Maceió, o segundo aqui em Recife, o terceiro em Fortaleza ano passado. Esse ano a gente vai para Natal, tá? Está todo mundo convidado. Mas a pergunta que eu queria fazer, professor Francisco, é a parte de instalações, ela é informativa, ela não é normativa. Pois é. E também existem os critérios que o senhor apresentou aí, muito bom. Mas a minha pergunta, para o senhor e para alguns construtores que devem estar aqui presentes, é esses critérios, depois de cinco anos, qual é a proposta? O que está sendo debatido lá é isso. Esses critérios, a gente vai mexer, vai aumentar, vai diminuir, vai deixar como está, é muito, é pouco. Algumas pessoas dizem que tem que manter, outros dizem, não, a gente tem que melhorar porque a gente já evoluiu. E esse vai ser o grande debate em relação à acústica. Eu acho que a primeira parte que está sendo discutida é a questão dos procedimentos de ensaio, que a norma, como o senhor falou, é europeia, tá? Então você tem que conhecer a norma europeia e já está sendo traduzidas essas normas para trazer uma normativa brasileira para a realização dos ensaios. E a outra discussão é os critérios, se esses critérios devem ser modificados ou não. Uma grande discussão é o ruído de impacto. A gente fala de 80 dB, tá? E a Espanha também trabalhava com 80 e na revisão da norma deles eles trouxeram isso para 60. Então é essa grande discussão, se a gente está no nível de chegar para a Europa ou se ainda não. É, isso na verdade foi a grande crítica da Sobrac quando da publicação da norma em 2013. Particularmente eu sou totalmente contrário a esses critérios. Eu acho que o que eu escutei, tem um participante da Sobrac que é um advogado, que é Valdir Arruda, inclusive tem livros escritos dessa área. E ele disse o seguinte numa palestra dele, que o mais importante foi porque pela primeira vez se fala em acústica na Constituição Civil e foi um pontapé. A norma, ela deve ser revisada a cada cinco anos. Existe uma norma que normatiza isso, né? As normas têm que ser... Apesar de que a gente teve a de 87 e foi revisada agora em 17, né? Também a de 87 e a 1051, mas foi revisada em 2000. Eu espero que com essa revisão se tenha pelo menos um bom senso. Eu estava falando na questão do conforto. Eu acho que a 1052 ela é uma referência. Eu também não concordo muito com o método como a norma foi criada. Eu não vejo qual deve ser, assim, pensando na questão da parte 4, o sistema de fechamento de verticais externos. Ela diz, a fachada tem que reter tanto. Eu acho que não. Tem que se pensar no que adentra. Se está acima do que é necessário para as necessidades humanas ou não. E outra coisa que eu critico muito é porque se usa os valores de decibéis fixos, leque, e não se leva em consideração as curvas NC. Ou seja, tem que verificar as frequências predominantes, tem que pegar a média dessas frequências predominantes para classificar o ruído e não pegando a média do todo, porque você baixa isso. E de forma enganosa, você está falando que você tem aquele nível de pressão sonora, quando, na verdade, se pegar na curva NC, a energia não é aquela. Então, eu acho que tem duas falhas aí. Se a gente pega aquele slide de 80 dB e a gente vê que a pior situação aí, pula para 60 no país que menos exige, já mostra que a gente está no caminho errado. A gente está no caminho errado. O que vai acontecer? Eu lembro que quando essa norma entrou em vigor, no primeiro dia, eu estava assistindo a um jornal, um jornal nacional, terminei dizendo o nome do donado, e eles abriram o jornal dizendo assim, a partir de hoje, nenhum morador vai escutar mais seu vizinho e o ruído da rua. E eu comigo pensei, não sabe o que está falando. Não entende do que está dizendo. Porque não vai ser bem assim. E isso vai gerar conflitos, porque você vai continuar ainda tendo ruídos dentro da sua casa. E o edifício atendendo a norma. E vai gerar isso uma confusão com o público também. Quando você não tem o que eles chamam de conforto, o que eu chamo de necessidade humana. Chegou de ser retalhada o nome e a pergunta. Miralda, o ruído é normatizado. O que o palestrante falou, toda edificação é necessária um conjunto de técnicos, arquitetos e engenheiro civil, calculistas, que entendam de ondas sonoras. O CREA, com as prefeituras, já existe o cumprimento dessa NBR na aprovação do projeto da edificação. Como é que é mesmo o nome dela? Miralda. Miralda. A terra de Maria Bonita. Veja só. O CREA não exige isso. Na verdade, como eu aprendi com o Valdir Arruda, o único advogado da Sobrak, a norma não é uma lei. Está certo? Mas ele completa, mas é a própria. Por que ele diz isso? Porque em caso de um litígio, o juiz não vai julgar. Ele vai solicitar um perito que vai dar um parecer segundo as normas. Então, quando ele fala que a norma é a própria lei, a norma não é lei, mas ela passa a ser a própria lei. Quando se faz um projeto, esse projeto não é submetido à CREA, não é submetido à prefeitura, não existe nenhum órgão que você submete se atende à norma ou não. Aliás, o atendimento à norma é um risco que cada um tem ao construir. Ele está correndo o risco do caso um dia ter um litígio e ele vai ter que arcar com esses prejuízos. Mas não tem que registrar em conselho, nem em prefeitura, nada disso. O que se registra em prefeitura são os parâmetros urbanísticos, solo natural, recursos iniciais, exigido hoje também a questão da acessibilidade. E no caso aqui de Recife, especificamente, tem leis agora de APGIs, por exemplo, salão de festa, uma lei de dezembro de 2010. Se você tiver um salão de festa, tem que passar pelo programa de trabalho, tem que submeter um projeto acústico. Aí sim, é feita a análise, mas uma análise também que ele quer um parecer de quem desenvolveu o projeto, se o ruído produzido ali dentro vai chegar no limite de propriedade dentro do que ele atende, se atende ou não atende. Mas aí vai estar também, e eles também não vão analisar esse projeto, não. Mas em termos do nosso desempenho... Mais alguma? Osvaldo. Sim. Sim. Ele repete que a norma da ADLT passa a ser considerada como lei. Então, quer dizer, teria que ter uma lei para transformar a norma em uma lei, não é? Isso. Eu acho que o código já fez isso para todas as normas da ADLT. Eu não me lembro exatamente qual é o artigo, mas lá no Código de Defesa do Consumidor fala, remete que as normas da ADLT devem ser observadas como lei. É, eu não sou dessa área, eu não sou da área jurídica, mas tudo o que eu aprendi foi com esse cidadão, inclusive ele tem um livro, eu tenho esse livro, eu não lembro, você tem esse livro, Otávio, do Valdir Arruda, não? Bem, eu tenho esse livro dele, ele fala toda a parte da legislação, antes e depois da norma. E ele fala que a norma, como eu falei aqui, fala que a norma é uma decisão de quem constrói. É porque, e como ele complementa, mas é a própria, né? Porque o juiz nunca vai dar parecer de área técnica, ele não vai julgar nada em área técnica. Ele vai precisar de um parecer de um profissional, que é vinculado à justiça, tem que se cadastrar, tudo mais, tem todo um processo, tem que provar que tem conhecimento específico de determinada área. E em cima desse parecer é que ele vai dar o veredito, ele vai dizer se... Mas essa sua informação, eu vou até entrar em contato com ele. É, remete a 1052, exatamente. É, no caso de municípios e estados, que não tem, remete a federal. Quando não tem no município, é estadual, quando não tem, remete a federal, que é a mais antiga, é de 96. Está no artigo 1. Professor, é... Pois não. Existe um plano de manutenção de ar-condicionado, chamado primóvel. Certo. Quando existe esse plano, a gente, semestralmente, nós somos obrigados, era obrigada, para a resolução, medir quantos de bactérias de fundo. Isso. Quanto tinha em pó, de CO2, de temperatura, de lugar de maré. E eu vou dar uma palestra na FF, dia 19, que esse plano foi transformado em lei. A palestra é, demó que agora é lei, não é uma lei, não é uma obrigação, a manutenção. Mas houve uma transformação, foi transformado em lei, não é isso? Foi transformado em lei. Porque há quatro dias de jantar, de fevereiro, ele já... É. É. Agora é lei. Isso. Transformação. Alguém mais? Obrigado. Não. Bem, então, eu acho que a gente pode encerrar. Agradeço a presença de todos vocês, a paciência. Espero que tenha contribuído na vida profissional de vocês, de alguma forma. Tá certo? E eu fico à disposição, para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre esse assunto. À disposição de vocês. Aplausos. 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 Aplausos.